Recebido com festa depois de levar a melhor contra o Tom Benz em Minas Gerais em disputa de pênaltis e garantir o passe para a terceira fase da Copa do Brasil. Hoje o time desembarcou no aeroporto Castro Pinto. O próximo confronto da equipe paraibana na competição é contra o Londrina. Sete vagas ainda serão definidas. Na terceira fase o regulamento prevê jogos de ida e volta. Muito bem.